Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre potenciação de números naturais. O que é a potenciação? Potenciação é apenas a forma mais fácil de representar números que são repetidos, que são repetidos, uma multiplicação repetida de muitos números iguais. É uma forma de a gente abreviar aquela multiplicação. Então, na potenciação, a gente vai ter nossa base, como vocês podem ver aí, a gente lê 6², ou 6². 6². Vamos trabalhar assim que fica mais fácil. Em 6², o nosso 6 vai ser a nossa base e o 2, o nosso expoente. Em 6², o meu expoente, ele diz quantas vezes a minha base vai ser repetida. Então, 6² é 6, duas vezes, é 6 vezes 6. E 6 vezes 6 dá 36. Em 2²⁴, ficaria com 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2²⁴ é a mesma coisa que 16. Está vendo que isso aqui é apenas uma forma abreviada de uma multiplicação de algarismos iguais? Aqui, se eu tenho 3 vezes 3, é uma multiplicação. Como é que eu poderia escrever isso na forma de potência? repetiria a minha base, que é 3. E quantas vezes o 3 aparece aqui? Não são duas vezes? Então, é 3 elevado à segunda potência, ou 3². Em 2 vezes 2, vezes 2. Então, seria 2, que é a minha base. Em quantas vezes 2 aparece? 1, 2, 3. Então, se ele aparece 3 vezes, então é 2 à terceira. Então, quanto é 3²? É 3 vezes 3, que dá 9. E 2 à terceira? É 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, potenciação, ela é praticamente isso, potenciação de números naturais. E potenciação de números inteiros, que é o que a gente vai ver agora. Quem não devolve números positivos e negativos. Que tem apenas uma pequena regra para isso. Não deixa de ser potenciação, resolve-se da mesma forma se eu tenho menos 7 ao quadrado. Como eu estou tendo aqui o menos 7 ao quadrado, como não tem parênteses, então, se não tem parênteses, quer dizer que apenas o 7 está elevado ao quadrado. Então, se só o 7 está elevado ao quadrado, então é 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Como o menos não está elevado ao quadrado, eu apenas trago ele para cá e faço apenas a repetição. Então, menos 7 ao quadrado é igual a 49. Agora, aqui nesse caso, é diferente. Por quê? Eu estou aqui, como eu coloquei os parênteses, eu estou especificando que tudo aqui está elevado ao quadrado. Não só o 7, como nesse caso. Então, tudo está elevado ao quadrado. Tanto o 7 como o menos. Então, é menos 7 ao quadrado, não é? Menos 7 ao quadrado. É menos 7 ao quadrado. É tudo elevado ao quadrado. Então, menos 7 ao quadrado. É menos 7 vezes menos 7. 7 vezes 7, a gente viu que era 49. Nas regras de sinais, na modificação, sinais iguais, sempre o resultado é positivo. Tem necessidade de colocar o sinal de mais? Não. É opcional. Se não aparece o sinal de mais, eu já sei que o meu resultado é positivo. E tem uma 7 também para quem não se liga muito nessa parte de regra de sinais. Todo número negativo. Menos 7 é um número negativo. Todo número negativo elevado a um expoente par. Quem são os números pares? 0, 2, 4, 6 e 8. Se o meu número estiver elevado a qualquer um número que termine com essas terminações, ou seja, um expoente par, se esse carinha que está aqui em cima for um número par, então significa que meu resultado vai ser positivo. Então, se eu tenho menos 3 ao quadrado, está vendo que só o 3 está elevado ao quadrado, porque eu não tenho parênteses, então fica 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Repete o sinal de menos. E aqui, eu tenho menos 3 dentro de parênteses, elevado a um expoente par. Então, eu sei que meu resultado é positivo. Então, menos 3 ao quadrado é igual a 9. E aqui, eu tenho menos 2 elevado à terceira potência. Novamente, sem parênteses. Então, eu já sei que meu resultado vai ser negativo. E quanto é 2 elevado à terceira? Lembra que a gente respondeu aqui? 2 elevado à terceira é 8. Se meu expoente é ímpar, então eu sei que meu resultado vai ser negativo. Então, vai ser menos 8. Novamente, aqui, eu tenho menos 2 ao cubo. Como está elevado a um expoente ímpar, eu sei que meu resultado vai ser negativo. E 2 ao cubo, eu sei que é 8. Então, vai ser menos 8. Então, gente, a nossa aula de hoje foi praticamente isso. Lembrando que quem fica embaixo é nossa base. E em cima é chamado de expoente. O expoente diz quantas vezes eu vou ter que repetir a minha base. A potenciação é apenas uma forma mais fácil de representar uma multiplicação de fatores iguais. É só uma forma mais fácil de representar. Lembre-se sempre. O expoente não é totalmente diferente de 2 vezes 4. Não é a mesma coisa. Meu expoente diz quantas vezes eu vou repetir a minha base. Certo? Não confundam isso. E um super beijo para vocês e até a próxima. E um super beijo para vocês.